para compor esse elenco maravilhoso do São José. O Dama é outro zagueiro, né? Sim, o Dama é um parceiro de zagueiro, é uma pessoa maravilhosa como atleta e como ser humano. E você chegou no São José, quem que era o treinador e quem participava também desse elenco, além de vocês? Tinha, era o Basílio, o treinador da época, né, eu cheguei, era eu, o Paulo Vítor, o Pedro, né, o Bia, o Dama, tinha o Marcelo e outros atletas que eu não consigo me lembrar agora, mas era um grupo muito forte, muito forte. Aí você ficou no São José, qual tempo você ficou? Eu fiquei no São José um ano e meio. Um ano e meio, disputou o Paulistão. Paulistão, Maracileiro. Chegou a jogar contra o Corinthians? Contra o Corinthians, não vai contra o São Paulo. E quanto foi o jogo? Infelizmente não fomos muito felizes naquele momento, né, porque Raí, Miller, Silas, né, perdemos o jogo de três aulas. Tá certo. E no São José você ficou e depois foi pra onde, meu caro? No São José, após o São José, eu resolvi encerrar minha carreira, porque eu já tinha feito uma cirurgia de joelho, não me sentia muito bem, não me sentia muito seguro, sentia dores. Então, assim, naquela época, né, a gente conversa, assim, que o jogador ia com as suas próprias forças. Hoje nós temos aí toda uma equipe que individualiza com o jogador, profissionais, né, que possa administrar a carreira de jogador. Naquela época era na cara, na coragem, na disposição, na vontade, mas infelizmente eu encerrei minha carreira muito cedo. Quantos anos você estava, Mourinho? Eu encerrei minha carreira com 24 anos. Rapaz, cedo demais. E hoje, né, a gente vê tão avançado, né, a tecnologia. Muitos jogadores, até antes de você, né, Moreto, se tivesse essa tecnologia que tínhamos hoje, aí, com certeza a carreira ia ser mais adiante, né? Pois não, meu caro professor Espina. Realmente, na época, se tivesse toda essa tecnologia hoje, a carreira do atleta de futebol se estendia um pouco mais. Falavam-se na época de 10 anos, hoje o atleta de futebol tem em sua carreira 20 anos. Certo. E pra você, emocionalmente, né, como que você se sentiu sabendo que tinha que encerrar a carreira precocemente, né, e tanto a dar pelo futebol, com certeza? É verdade, professor. E a gente recebendo os elogios de grandes personalidades do futebol, e você encerrar uma carreira, e você falar, puxa vida, poderia ir mais um pouco. Mas, na vida, seguiu outros rumos, né, pra você ver, eu encerrei minha carreira. Após essa carreira, eu iniciei em segmentos totalmente diferentes, segmentos de veículos, de comprimento de veículos, minha formação na faculdade de educação física, os meus cursos de técnico de futebol profissional, né, E aí eu comecei a seguir a carreira como treinador, professor. E começou na onde, Moretti? Por incrível que pareça, eu comecei como treinador na Vásia, como técnico da Vásia, que te dá um bom embasamento, e você aprende muito. Você aprende muito, porque você pega equipes competitivas, você pega equipes fortes, e você pega personalidades e pessoas dentro de uma direção de uma equipe, onde você pode, entre aspas, né, errar com o sentimento de poder fazer o melhor, e você vai aprendendo muito. Certo. E a minha primeira equipe na base do Campeonato Paulista, por incrível que me comparei, foi o Palmeirinhos de Porto Ferreira. E você, velho, chama da nação assumido o Palmeirinhos de Porto Ferreira. Tivemos uma passagem lá pelo sub-17 Campeonato Paulista, após essa competição, muito precária, infelizmente, um ótimo estádio, uma ótima estrutura, e ali eu fiz um trabalho muito bom. Depois, isso foi para o Montana de Itapevi, eu discutei, fui técnico da categoria sub-17 também. Após essa competição do Paulista, eu tive uma passagem pelo Barueri, sub-15, depois sub-17, depois sub-20 na Tassassão Paulo, de futebol genuinês como técnico. Inclusive, jogamos contra o Corinthians, o estádio maravilhoso de Barueri, onde nós perdemos no Corinthians. Mas foi bem competitivo, a nossa equipe classificou. Aí, lá nas oitavas de final, nós saímos para o Vitória, perdemos de 1 a 0. Aí, eu subi profissional com o nosso falecido Fecina, que Deus o tenha, que é uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito na minha carreira, no profissional. E após a saída do Barueri em 2011, eu e a minha família, nós fomos para a Europa. Nós estamos em cinco países lá, onde eu pude, além de passear, aprender muita metodologia de treinamento da Europa. Está certo. Estamos aqui com meu querido amigo Moretti, contando.